LENDÁRIA! LENDÁRIA no baú grátis, mano! TURN DOWN, PRA VOU! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando pra vocês a respeito de um bug dos danos de milhão, cara. Era um bug onde a tropa tinha um dano multiplicado por muito e ficava um dano gigante, mano. Muito louco, cara. E pra vocês terem uma ideia, hoje eu recebi... Hoje não, eu recebi na segunda-feira, dia 27 do 2, um e-mail do Juninho Corrêa, que vocês estão vendo aqui embaixo, falando... Oi, Bruno, eu estava jogando na minha conta secundária e me deparei com esse bug que está no vídeo. É um bug visual. Para esse bug eu cliquei duas vezes na carta e depois segurei ela. Se você puder mostrar o bug no seu canal, manda um salve. Meu nome é João Carlos. Um salve, João Carlos. E galera, eu estava falando sobre esse bug aqui, ó. Eu estou aqui na tela, no meu iPad. Se você se clicar duas vezes, segurar, aí você vai ter um bug visual. Olha aí, ó. No esqueletinho e também no barril de goblins. Você vai ver ali que vai acontecer também, ó lá. Vocês estão vendo aí que está acontecendo também na parte do deck, né, galera? Então ainda está ativo esse bug visual aí, onde multiplica aí o dano da carta por várias vezes. E aí, ele mandou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, galera. É, galera. Pelo jeito o bug ainda está maluco e está rolando até mesmo na arena do Clash Royale, galera. Bom, vocês já viram que tem alguns bugs malucos dentro do jogo. É, muita gente descobrindo bugs e é, como o bug aconteceu há duas semanas, acho que três semanas atrás, acho que até mais. E está aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar aqui, vai estar o vídeo para você ver o vídeo desse bug. Do esqueletinho e do barril de goblins que tem esse dano multiplicado, ó, que vocês estão vendo. É só segurar e acontece. Então, galera, isso daí vocês podem fazer aí na sua casa. Tentem fazer, se vocês descobrirem algum outro bug, eu vou estar deixando aqui meu e-mail para você mandar o bug para mim, como o Juninho Correia fez, o João Carlos, mano. Então é isso, galera. Ah, e para não ficar tranquilo, para ficar tranquilão esse vídeo, vamos abrir alguns baús que eu tenho aqui para abrir, ó. Tem baú de prata, baú... É, é... Nossa, viu que doideira, mano? Não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu cliquei no baú de prata, apareceu baú de ouro. Vamos ver se aparece de novo. Que estranho, mano. Tinha quase certeza, ó. Vamos lá, baú de prata. Ah, não, apareceu ouro. Eu estou viajando, mano, estou viajando. Apareceu ouro. Cabana de goblins. Olha, eu já querendo achar bug, ele não tem, mano. Gangue de goblins. Barril de goblins, boa. E aí, vamos abrir aqui mais um baú de prata aqui, ó. Baú de prata. Vamos lá, bola de fogo. Gangue de goblins, show de bola. Vamos abrir esse baú grátis aqui também. Vamos ver o que vai dar, né, galera? Valkyria, mais horda de servos. É isso daí. Beleza, mais um baúzinho prata. Então, vamos que vamos, vamos que vamos. Ô, golem de gelo. Servos. Lendária! 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 Lendária no baú grátis, mano! Lendária! Lendária no baú grátis, mano! Lendária! Moleque! Lendária no baú grátis, moleque! Lendária no baú grátis, mano! É isso aí, mano! Lenhador no baú grátis, abrindo do nada. Ó, até a internet tá caindo aqui, mano. Cê é louco. Mano do céu, mano! Que loucura, cara! Que loucura, mano! Vamos abrir esse baú gigante aqui também. E vamos lá, vamos lá. Vamos abrir, vamos abrir. Eu não quero esperar, não. Vamos abrir que agora eu fiquei feliz, mano. Ganhei lendária no baú grátis, mano. Primeira vez que eu ganhei... Nossa, olha o que eu ganhei de... Nossa! O que eu ganhei de goblins, mano. Gangue de goblins. Mano, eu ganhei lendária no baú grátis. Primeira vez, mano. Primeira vez desde que eu jogo Clash Royale. E foi do nada, né, mano? Vocês viram. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que loucura. Bom, foi isso daí, galera. Consegui abrir uns baús malucos aqui do nada. E foi muito bom, galera. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo inesperado aí. Que eu ganhei uma lendária num vídeo que eu ia fazer sobre outra coisa. Sobre um bug. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ah, e tem outro recado pra vocês. Saiu o vídeo no canal secundário agora pela manhã. Então vai lá no canal secundário. Se inscreve lá. Deixa o seu like. E curte lá também o canal secundário. Tamo junto. Um abraço. Fui! Ela quer fazer um stripper na garage. Pouca roupa e estimula sacanagem. Vai fluir. A tequila que transforma essa dama. Que é amor, mas não posso usar minha cama. Na garage. Na garage. Na garage. Na garage, meu. Na garage.